O que eu quero dizer, o que o sorriso atrair é as coisas Você me dá prazer, você me dá prazer E amanhã tudo faz a água, abençoe Onde a massa vira é que terá Amanhã tudo faz a água e vencer Quem você acredita, o que é a amul? E amanhã tudo faz a água, abençoe E amanhã tudo faz a água, abençoe E amanhã tudo faz a água E amanhã tudo faz a água, abençoe Hoje a nossa vida é completa Amanhã o mundo faz a tua indecente hoje Amanhã o mundo faz a tua indecente hoje